Meu dia começa com sol, meu som começa com luz Você me toca e tira um som, sem sombra de dúvidas Meu dia começa com luz, meu som começa com sol Você me toca e tira um som, sem sombra de dúvidas Sou todo seu, moreninha Sou todo seu, sou todo seu Sou todo seu, moreninha Sou todo seu Dia começa com luz, meu som começa com sol Você me toca e tira um som, sem sombra de dúvidas Meu dia começa com sol, meu som começa com luz Você me toca e tira um som, sem sombra de dúvidas Sou todo seu, moreninha Sou todo seu, moreninha Sou todo seu, moreninha Sou todo seu Sou todo seu, moreninha Sou todo seu Sou todo seu Sou todo seu de manhã Sou todo seu no jantar Sou todo seu pra viagem e caminhão Sou todo seu pra viagem e caminhão Sou todo seu Sou todo seu pra viagem e caminhão Sou todo seu pra viagem e caminhão Sou um doceu, doceu, doceu Sou um doceu, doceu, doceu